Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Catazinha aqui, trago dicas para a Liga dos 750 mil lá no Rede Pitaco Brasileirão. Assiste esse vídeo até o final aí, pega essas dicas, deixa o seu like, comenta aqui qual a defesa que você vai fechar aí pra essa rodada pra tá mitando e faturando, né? Se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, é só clicar no link da descrição. Vou deixar fixado também no primeiro comentário. Vem com a gente, já tem mais de mil pessoas lá no grupo mitando e faturando. Se você quiser dicas extras, tanto por Rede Pitaco como Cartola, te convido a conhecer o nosso plano de sócio aí, plano mensal R$19,90, plano anual por R$69,90, só clicar no primeiro link da descrição. Assiste esse vídeo até o final aí e vem com a gente. E vamos lá, ó, vou pedir primeiro pra vocês seguirem a gente lá no Instagram, 13 mil seguidores lá, vamos bater 14 mil inscritos, então segue a gente, o link tá na descrição também. Vamos falar aí da 12ª rodada do Brasileirão, que vai valer lá pra Liga dos 750 mil. Lembrando que esse jogo aí entre Juventude e Santos não valerá para a Liga dos 750 mil. Esse jogo aí é nessa terça-feira, às 21h30, então tá fora aí. Tem uma sala exclusiva pra esse jogo, pode ir lá e apostar também. Primeiro jogo da rodada a gente vai ter aqui Bragantino e Curitiba. Bom jogo pra você apostar em gol. Se tiver uma defesa pra mim apostar, apostaria na defesa do Bragantino jogando ele de casa. Pra quem joga Liga do Milhão, Liga dos 750 mil, ou qualquer Liga do Brasileirão aí, no Rei do Pitaco, sabe que o Bragantino, quando segura o SG, é um dos bons SGs pra rodada. Então vale muito a pena investir nessa defesa. Próximo jogo, outro jogo com cara de gols aí, de ambos marcarem aí, porque tem grandes atacantes, atacantes que vivem um bom momento aí. Por exemplo, Mendoza e Hulk. O Hulk tem média básica e se fizer um gol, estoura em pontuação. Então vale muito a pena apostar no ataque desses dois times aí. Próximo jogo, um dos melhores SG pra rodada, a gente tem Flamengo e Cuiabá. Muita gente vai apostar nesse SG aqui, então vale a pena fechar a defesa do Flamengo aí, apostar do meio pra frente também. Próximo jogo, a gente tem um jogo ali com expectativa baixa de gols, né? Um jogo que pode ser inclusive empate. Então vale a pena apostar nas duas defesas. Ambas podem segurar o SG e quem sabe num cenário de 0x0 ali. Então vale muito a pena apostar. Se tivesse que apostar ali do meio pra frente, Elvis de um lado, Pedro Raul do outro, que é o artilheiro dos últimos jogos aí. Alan Patrick do outro lado, Edenilson também. E o jogo com cara de pênalti também tem grande chance de acontecer pênalti nesse jogo. Próximo jogo aqui, a gente tem América e Fluminense. Jogo também com expectativa alta de gols aí. A gente tem Cano de um lado, temos ali a Lei e o meio de campo do América. Quem sabe o Boi Bandido pode marcar também aí. Jogo também pra goleiros aí. E os goleiros podem se destacar. Então vale a pena, quem sabe, fechar uma ou outra defesa aí. Se você tiver mais banca, vale muito. Beleza? Tamo junto. Então o próximo jogo aqui a gente tem Atlético Paranaense e Corinthians. Também jogo com alta expectativa de empate, né? Pode inclusive sair um 0x0. Também tem uma boa possibilidade aí de SG's, tá? SG's pra ambos os lados. Lembrando que o histórico mostra que o Corinthians tem vencido lá na casa do Atlético Paranaense. Então apostar na defesa do Corinthians é uma ótima opção pra essa rodada. Próximo jogo aqui, a gente tem um time desesperado aí. Que nesse caso é o Botafogo. Entregou um SG aí pro Havaí na última rodada. Então vale muito a pena apostar no São Paulo aí. Principalmente em sua defesa. E quem sabe também no ataque. Porque a gente tem um artilheiro do campeonato jogando nesse time aí. Então São Paulo também é uma ótima aposta aí pra você fazer pelo momento do Botafogo. Botafogo do meio pra frente tem grandes jogadores aí. Dá pra apostar também. Principalmente volantes aí que desarmam bastante. E podem pontuar muito por média básica, né? Então se tivesse um SG ali pra mim apostar nesse jogo, com certeza no do São Paulo. Próximo jogo, o melhor SG disparado da rodada. Palmeiras contra Atlético Goianiense. Inclusive o Palmeiras tem uma grande vantagem aí no confronto de históricos. E também joga em casa. E é uma das melhores defesas do campeonato aí. Segurou 5 SG, simplesmente 5 SG nos últimos 5 jogos. Então disparado a melhor defesa. Tem que ter pelo menos uma formação com a defesa do Palmeiras. E o último jogo aqui, Havaí e Fortaleza. Jogo com expectativa de gols também. Principalmente pelo lado do Havaí, né? Pelo lado do Fortaleza, é o time que menos marcou gols no campeonato. Inclusive, fechar a defesa do Havaí é uma ótima opção pra você tá mitando aí no Rei do Pitaco. Então bora lá montar nossos times, nossas variações lá no Rei do Pitaco. Vou montar times tiro curto e também um time dobronada pra você. Então já estamos aqui no nosso Rei do Pitaco. Vamos montar primeiro aí a nossa dobronada. Dessa vez a gente vai começar pela dobronada aqui. Vamos montar um bom time dobronada pra vocês aí. Vou colocar no sistema mais ofensivo aí no 4-3-3. E vamos aproveitar ali 12 SG's de Palmeiras e de Flamengo pra tá montando esse bom time aí pra vocês. Principalmente o do Palmeiras. Primeiro jogador aqui, Piqueires. E vou de Mateuzinho, né? Aqui no meio vou de Gustavo Gomes e vou fazer uma aposta bem legal aqui no nosso outro zagueiro. Vou colocar o Léo Ortiz, que é uma ótima pra rodada. Nosso goleiro vai ser o Everton do Palmeiras. Nosso técnico também do Palmeiras. Do meio pra frente, sem sombra de dúvida, fácil, simples de escolher pra você tá fazendo uma boa dobronada aí. Arrascaeta, Gustavo Scarpa. Nesse caso aqui, eu posso escolher, optar pelo Nacho Fernandes. O Nacho Fernandes, David Terence, né? Também. Chay também é uma boa. Zé Rafael também é uma boa. Mas eu vou optar aqui pelo Nacho Fernandes pra fechar aqui o nosso meio de campo. Então fechamos assim. Arrascaeta, Gustavo Scarpa e Nacho Fernandes. Aqui no ataque, sem sombra de dúvida, Hulk. Vamos colocar alguém do Palmeiras, o Rony. E nesse caso aqui, eu poderia escolher alguém do Flamengo. É uma boa também, né? O Mendoza tá muito bem. Mas pra garantir aqui, vamos colocar aqui o Gabigol aqui pra fechar a nossa dobronada. Fizemos três dobras do meio pra frente. Você pode fazer dobras também aí de outros times, né? Mostrei pra vocês aí que tem outros bons meias aí. Então você não precisa fazer aposta. Você precisa estar entre os 22 melhores colocados aí na dobronada. No nosso banco, né? Vamos colocar aqui... Nesse caso, eu vou colocar Speed Mendoza. Uma ótima pra rodada. Inclusive pra você colocar de titular. Vale muito a pena. Everton Ribeiro. Vamos de Luan, que tá em dúvida. Colocar em dúvida também é uma boa lá. Vamos fechar aqui com o Marlon, que é uma boa também. Tem pontuado muito por média básica. E vamos fechar aqui com o nosso goleiro. Ah, vou colocar aqui o goleiro Jean Drey de São Paulo, que pode pontuar bem também por média básica aí. Pensando que o Botafogo sempre cede boas defesas aí pra goleiros jogando na sua casa. Fechamos a nossa dobronada. E agora vamos pro nosso tiro curto. Vamos fechar aqui três defesas aqui pra vocês ficarem bem legal. Primeira defesa delas, né? Claro, com certeza, Palmeiras aí. Eu vou colocar no jogo do Palmeiras aqui. É um dos últimos da rodada. Vamos colocar aqui provável. E vai aparecer ali só um lateral provável. Os outros estão em dúvida. Então a gente utiliza a dúvida aí. Mais caro no banco. O segundo mais barato, mais caro no banco, na verdade. Eu falei certo e fiz o errado, né? Então eu coloco o mais barato no time titular e o mais caro no banco. Aqui a mesma coisa. Eu coloco o mais barato lá e o outro aqui no banco. Porque aqui a gente vai fechar com o que tá provável que é o Gustavo Gomes. Nosso goleiro Everton, nosso técnico Abel Ferreira, fechamos assim. Não vamos colocar ninguém do Palmeiras do meio pra frente pra gente tentar apostar. Mas se você quiser ir na segurança, faça isso aí. Vamos aqui, ó. Vou colocar todas as partidas. Arrasca aí, tá? Gomes. Eu vou quadriplicar o ataque do Flamengo. E aqui eu vou fazer uma aposta bem ousada, galera. Vou colocar Elvis do Goiás, bate-pênalti. E o Pedro Raul também, que é um bom jogador aí nos últimos jogos. O artilheiro aí nos últimos jogos. Tem cinco gols aí nos últimos jogos. Quadrupliquei o Flamengo no ataque e fiz a dobra do Goiás aí com a defesa do Palmeiras. É uma boa. Inclusive, o João Gomes pode roubar muitas bolas. Se você não quiser colocar o João Gomes e quiser continuar com a opção do Flamengo, coloque o Everton Ribeiro, que é uma ótima. Inclusive, a gente vai colocar o Everton Ribeiro no banco. Aqui no nosso ataque, a gente vai colocar o Hulk. E aqui no nosso goleiro, nós vamos colocar o Cássio, que é uma boa também, um dos melhores goleiros em média básica. Fechamos o nosso primeiro time, tiro curto. E vamos para o próximo. O próximo vai ser o seguinte, galera. Vamos colocar aqui a defesa do Mengão. Vamos com a defesa do Mengão. Davi Luiz e Pablo, que está aparecendo provável para a gente aqui. Diego Alves, Dorival Júnior. E aí, para não correr riscos, vou colocar Filipe Luiz. Opa! Vamos ver aqui o que é que se... Vamos ver aqui. Provável. Vamos ver aqui. Dúvida, não tem ninguém. Mas você pode colocar ali, está colocando. O Filipe Luiz, mesmo não estando vermelhinho, não tem problema. E vou colocar aqui outro zagueiro, no caso, o Rodrigo Caio também, que está vermelhinho ali, para a gente garantir essa defesa do Palmeiras. Do meio para frente, a primeira dobra, com certeza, vai ser essa daqui, galera. Gustavo Scarpa. Nesse caso aqui, eu vou escolher um outro atacante aqui. Eu vou escolher o Dudu. Não vou com o Rony, mas o Rony é uma ótima para rodada, para diferenciar um pouco. Aqui no meio, eu vou fazer a aposta no Vina. E vou fazer outra boa aposta aqui, que é o David Terence, que pode bater pênalti também aí. E joga muito bem. Aqui no nosso ataque, Hulk. E vou fazer essa aposta aqui no Caleri. No Caleri aqui, para a gente estar fechando esse time. Então, fizemos uma dobra do Palmeiras. Colocamos o Vina e o Hulk. O Mendoza já está... O Mendoza a gente vai colocar no próximo time aí, numa próxima variação. Então, vamos lá. Vamos fechar aqui com o Arthur. Vamos fechar aqui com a Rascaeta. E com o Everton no gol. Fechamos mais um time tiro curto. E agora vamos para a nossa última variação aí, para dar uma apostadinha bem legal aqui. Que a gente vai com essa defesa aqui, galera. Sabendo que se você tiver mais banca aí no rei do pitaco, galera, vale muito a pena apostar em várias defesas, tá? Fazer, montar muitas variações aí. Quem sabe fechar a maioria das defesas, principalmente aquelas melhores para rodada. Agora, se você não tiver muita banca, vá no mais óbvio aí, né? Coloque a defesa do Palmeiras ou do Flamengo e mescle bastante do meio para frente, inclusive fazendo algumas apostas. Vamos aqui nessa defesa aqui do Red Bull Bragantino. Vamos colocar aqui em prováveis, na verdade. Luan Cândido e André Azurtado. Vamos fechar aqui com Natan e Léo Ortiz. Cleiton e fechamos aqui com o nosso técnico Maurício Barbieri. Já vamos lá direto para o nosso ataque. O nosso ataque aqui, vamos de Arthur. Colocar todas as partidas. Aqui eu vou escolher Steven Mendoza e vamos colocar aqui o Cano no nosso ataque. No meio de campo, a gente não vai arriscar tanto. Vamos de Arrascaeta, Gustavo Scarpa e Nacho Fernandes, né? Então, ficou um bom time aí, né? Olha só que bom ataque aí que a gente fez. Deu uma mesclada bem legal. Colocamos a defesa do Bragantino. Colocamos só o Arthur lá na frente e fechamos assim. Hulk no nosso banco. Everton Ribeiro aqui. Vamos colocar o Davi Luiz. Vamos fechar aqui com Ayrton Lucas. E fechamos aqui com o Everton do Palmeiras. Está feita aí mais uma variação, uma boa variação para você estar jogando a Liga dos 750 mil. Então, é isso aí, galera. Montei quatro times aí para vocês. Uma dobronada e vários times ali. Tiro curto nessas três variações aí. E quem sabe pode dar bom aí para a gente estar ganhando uma grana no Rei do Pitaco. Se inscreve no nosso canal. Deixe o seu like. Não se esquece de entrar no nosso grupo do Telegram falando sobre o Rei do Pitaco. Tem os grupos do WhatsApp também para a Cartola. Tamo junto. Tem o nosso plano de sócio. Não se esquece. Link na descrição. Falou. Até mais. Boa sorte. Deixe a parte.